Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayetti do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considere as afirmações a seguir acerca do cloreto de hidrogênio. Primeiro, o cloreto, o que é cloreto de hidrogênio? É o ácido clorídrico, o HCl, hidrogênio ligado ao cloro, a partir de uma ligação química do tipo simples. Ele é uma substância de molécula polar? É, ele tem um polo negativo que está com cloro e um polo positivo onde está o hidrogênio. já que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. É sim uma molécula polar. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Ele sofre ionização em água? Sofre. Quando você coloca o ácido clorídrico em meio aquoso, ele reage com a água fazendo uma reação química chamada de ionização, onde há a formação de íons. O ácido, ele libera um hidrogênio para a água, que vai se comportar como uma base. É basicamente a protonação desse hidrogênio, que fica junto com a molécula de água, formando o H3O+, que é o hidrônio. O hidrônio mais o cloreto, que é o cloro com uma carga negativa. Essa reação é a reação de ionização, formação de íons a partir dessa molécula polar e a água. Então, sofre ionização em água, é verdade também. Ele tem massa molar igual a 35,5 gramas por mol. Quem tem essa massa aqui é apenas o cloro. Se você tiver apenas o cloro, você pode encontrar na tabela periódica, aproximadamente 35,5 gramas por mol. Se você utilizar a massa total do hidrogênio com o cloro, a massa do hidrogênio é de 1, então daria 36,5 gramas por mol, aproximadamente, tá? 36,5 gramas por mol. Essa massa é só do cloro. Então, é falso falar que ela é do cloreto de hidrogênio. 4, é insolúvel em água. Na verdade, não. Ele é muito solúvel em água, tá? É falso. São cerca de 450 litros que a gente tem do ácido clorídrico, sendo solúveis a cada 1 litro de água. Então, é muito solúvel em água. É falsa essa afirmação. A alternativa que é correta é a letra A, fala que 1 e 2 são corretos, né? É isso, pessoal. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.